Olá meus queridos, sejam todos bem-vindos ao canal Terra Plana Evidências, se você ainda for inscrito, inscreva-se, seja muito bem-vindo também, eu sou o Alê, abrindo mais um vídeo pra você e vamos aqui pra mais um vídeo, meus amigos, fica até o final que eu vou mostrar algo pra vocês aí que eu tenho certeza que vocês nunca viram, ok? Ok? Só deixa eu passar uma pequena informação antes, né? A gente vai dar uma recapitulada aqui sobre os satélites, ok? Informação nunca é demais, né? E ainda mais que tem várias pessoas chegando novas no canal, que recém acordaram, né? Recém tiveram despertar aí da consciência humana, então a gente recebe, claro, obviamente a gente vai receber as mesmas perguntas dessas pessoas, perguntas aqui que a gente vem recebendo há anos, né? Ah, explica os eclipses na Terra Plana, é só você vir aqui na lupinha e pesquisar, eclipses na Terra Plana, vai aparecer pra você aí, ok? Então o canal aqui é praticamente uma biblioteca audiovisual aqui sobre o assunto, né? Do plano terrestre, do verdadeiro formato da Terra, é só pesquisar aqui, ok? Hoje vamos dar uma recapitulada aí sobre os satélites, ok? Muitas pessoas estão perguntando sobre isso porque não tiveram acesso ainda à informação, né? Como que realmente acontece aí a transmissão de dados no plano terrestre, no verdadeiro formato da Terra. Então, meus amigos, toda internet, toda internet é por cabos submarinos, ok? São milhões, eu posso dizer milhões aí, de quilômetros, né? De cabos que ficam aí no fundo dos oceanos, no fundo dos rios também, na Rio Amazonas é um exemplo disso, né? Recentemente colocaram a fibra ótica lá, então são cabos enormes, olha o tamanho disso aqui, né? Olha a bitola disso aqui, parece um poste, né? Então é todo esse equipamento aqui, ó, que eles vão, é uma bobina gigante, né? Ela vai girando e esse cabo vai sendo colocado para o fundo do mar, então eles colocam umas anilhas de concreto para ele afundar mesmo e ficar aqui, ó, ficar colado no fundo do oceano, ok? Então são cabos enormes aí, né? De fibra ótica aí, ó. Aqui um rompido aqui para você ver como que é dentro, ó, né? Interessante, hein? Pois é, então toda internet, né? Toda internet não é esse negócio de satélite que eles falaram para nós, né? Todo mundo fala, ah, é satélite, a internet vem de satélite, não, não, nada a ver, tá? É aqui, meus amigos, ó, cabos submarinos, ok? Vamos dar uma olhada aqui a quantos satélites eles dizem que existe, olha aqui, ó, entre satélites ativos, né? E lixo espacial, no caso satélites que se chocaram com outros, na teoria dos caras, há mais de 26 mil, né? Orbitando o globo imaginário. Vamos ver como é que é, vamos ver como é que é esse negócio. Olha isso aqui, a representação que eles fazem. Galera, meu amigo, pô, não tem uma imagem real para mostrar? Ué, os caras, os caras já, supostamente, já foram até pela Lua, né? Nossa, satélite aí que já tá até no espaço exterior, na teoria dos caras, e não tem uma foto real do globinho com um satélite ao redor? É só essas imagens de quinta série aqui? Só imagenzinha de quinta série, olha aqui, ó. Só imagenzinha de quinta série, meu amigo, né? E daí eu te faço uma pergunta, cara, né? Você que ainda acredita no globo, né? Se isso aqui fosse real, você acha realmente que você observaria o céu como você observa? Não, meu amigo, você veria mais milhares de pontos correndo no céu e seria uma bagunça, né? Olha quantos satélites aqui! Seria uma bagunça, cara, você mal conseguiria observar as estrelas, cara, porque todos esses pontos estariam no céu ali, né, brilhando, né? Ia ser uma loucura o céu, ia ser feio pra caramba, né? Então, é isso que acontece, ó, na teoria dos caras, né? Olha o absurdo. Pois é, né? Mas na vida real, será que é isso que acontece? Pois é, né? Então, há muito tempo, a gente vem mostrando, nós, terraplanistas, que quebramos essa teoria. É, todo um rigorório criador, né? A gente, não, cara, isso aí, começaram a cair satélites, e a gente, ó, cara, satélite é pendurado por balão, e daí os globalóides rindo de nós, ah, vocês estão viajando, que não sei o quê, isso aí é conspiração de terraplanista. Ah, conspiração de terraplanista? Daí caiu um, daí caiu outro, e foi caindo, foi caindo, olha quantos, olha quantos. Vários satélites aí, né, em vários lugares, caiu um por cima de casas, na beira do mar, em fazendas, em escola. Cara, olha o absurdo. Ó, outra fazenda caiu aqui, né? E foram caindo satélites, foram caindo, né? Mais um aqui, olha aqui na fazenda aqui também, outro aqui. Mas, e foram os que caem nos oceanos, cara? Isso aqui é um pouquinho só que cai na terra, porque, né, o oceano Pacífico é um gigantesco, Atlântico, Índico, né? Então imagina quantos caem no oceano, meu amigo, né? E daí foram caindo, foram caindo. Você acredita que teve Globaloid que disse que a gente que criava essas imagens aqui, e soltava na internet? É, eles falavam que a gente fazia Photoshop. Vocês estão fazendo Photoshop, você não existe, o satélite tá lá no espaço e blá, blá, blá. É, meu amigo, acreditando no que tu quiser, né? A gente tá falando, por acaso a gente trabalha pra NASA pra criar Photoshop? Acho que tá confundindo as coisas, né? E daí a gente sempre avisou, ó, cara, né? Alguns satélites, né, que não são de internet, mas sim pra observação, pra espionagem, ok? Pra, até pra tirarem fotos aerofotogramétricas, né? Muitas são feitas de aviões, mas também por esse equipamento aqui, né? Esses equipamentos que, na verdade, são satélites, mas porém pendurados em balões, né? Então, meus amigos, né, existem alguns equipamentos, sim, né, lá em cima, porém, presos em balões, ok? Não tem, não existe órbita na Terra. Não existe órbita na Terra. Não existe satélite geoestacionário na Terra. Isso aí é tudo que faz parte da ficção Star Trek, certo? Isso aí não tem, não existe esse negócio, né? E eu vou provar agora aqui, mais uma vez, né, pros caras aí que acham que a gente criou essas imagens aqui, pelo amor de Deus, né? Poxa vida, eu sou bom na edição, mas, pô, velho, eu não uso Photoshop e eu não conseguiria fazer nessa imagem aqui. Isso aqui é um satélite, olha o tamanho do satélite aqui, ó. Tem que ser preso, tem que ser erguido por um guindaste. Olha o tamanho do satélite, né? Depois, olha ali, ó, ele subindo ali, ó. Né? Olha lá, ó. Olha lá o satélite lá, ó. E agora, se preparem pro ápice do vídeo, porque o que eu vou mostrar pra vocês aqui, meus amigos, né? Então, nós temos aqui, ó, se liga só, compartilha esse vídeo, hein? Esse vídeo aí vale o seu compartilhamento, vale o seu joinha aí. Já clicou no like? Então, beleza. Vou soltar aqui, então. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Nós temos aqui, ó, ali a Lua, ok? E aqui o Sol, né? Será que é a Lua aquilo ali? Uma estrela? Ai, ai, ai. O que que será que é aquilo ali? Vamos ver. Olha lá. Opa! O que que é isso? Um balão télite! Um balão télite! O satélite tá aqui na pontinha, ó. Um satélite tá aqui na pontinha, ó. Olha o balão télite aí, ó. Olha aí. E esse tem um sistema de pressão, hein? E vai equalizando a pressão dele ali, ó. Fica anos voando ali, ó. Você viu que interessante ali, ó? Ó. Olha só. Né? Então você tem... É um satélite... É um balão... Que tem mais um balão embaixo aqui, ó. Então, conforme a atitude, ele vai expandindo, né? E a pressão vai sendo dissipada, né? Pra esse outro balão que tá embaixo dele. Os caras avançaram no sistema deles aí. Mas... É um balão. É um balão. Olha aí, ó. Olha aí, meu Deus do céu. Olha o satélite aí, ó. Globoloids. Um balão télite. O satélite tá aqui, ó. E esse balão é grande, hein? Pois é. Isso aqui, pelo amor de Deus, cara. Não vem me falar que isso aqui é balão de festa junina. Primeiramente que isso aqui foi uma imagem feita nos Estados Unidos, tá? Tá aí, galera. Olha aí, ó. Que imagem, hein? Olha o balão télite ali, ó. Olha aí, ó. Né? O Gartoff, hein? Olha ali, ó. Tá ali, meus amigos, né? É isso aí, ó. Esses são os verdadeiros... Os verdadeiros satélites, aí, ó. Os verdadeiros satélites. Você está vendo um satélite que foi filmado. Pois é. Nós conseguimos filmar um satélite. Coisa que os Globoloids nunca fizeram, né? Porque a única coisa que eles têm, né? A única coisa que eles têm, né? É isso aqui, ó. Imagenzinhas... Imagenzinhas de quinta série. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Né? Só imagenzinha de quinta série. Olha aqui. Olha aqui. Ah, pelo amor de Deus, meus amigos. Né? Os caras não têm moral nenhuma pra vir falar nada pra nós. Olha que absurdo isso aí. Só... Só ilustraçãozinha de quinta série. Né? Nós temos filmagens aqui, ó. Filmagens... Conseguimos filmar um satélite, hein? Olha aí. Então, meus queridos, vale seu joinha. Vale seu compartilhamento, hein? Mande aí nos grupos do WhatsApp. Compartilhe aí nas suas páginas de Facebook. A gente te agradece demais. Muito obrigado pela sua presença. E até o próximo vídeo. Valeu!